Olá, planejando férias? A reserva de um voo muitas vezes pode tomar um pouco do seu tempo. Mas com os aeroportos conquistando apenas uma pequena fatia de seu dinheiro com os passageiros, como eles estão fazendo muita grana. Bem, vamos aos bastidores para aprender as formas sorrateiras com que os aeroportos estão lucrando. E não é tudo das irresistíveis delícias que eles vendem em cada esquina. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Los Angeles, aeroporto de Heathrow, aeroporto internacional de Dubai. Estes aeroportos estão entre os mais movimentados e maiores do mundo. Portanto, não é surpresa que essas empresas estejam ganhando muito dinheiro. Veja o aeroporto de Heathrow, em Londres. Ele é de propriedade privada e é o mais movimentado desse tipo, ao contrário a muitos outros aeroportos que pertencem parcialmente ou totalmente ao governo. Isso significa que Heathrow é totalmente lucrativo e uma máquina de fazer dinheiro, aproveitando a maior parte da massa dos passageiros. Quase 650 voos entram e saem deste aeroporto diariamente, muitos transportando cargas junto com os passageiros. Quantos passageiros são por ano, você pergunta? Um montante de 78 milhões. Uau! Isso é muita gente com alto poder aquisitivo. Ok. Então, quanto dinheiro é necessário para administrar um aeroporto comercial como o de Heathrow? Prepare-se para isso. 1 bilhão, 485 milhões, 650 mil dólares. É pegar ou largar. Isso inclui o dinheiro pago aos funcionários, bem como as contas de serviços públicos e outros, que levam a esse número enorme. Para empatar, Heathrow teria que receber em torno de 19 dólares por passageiro. Mas esse dinheiro não vem apenas do bilhete que os viajantes compram. Esses 19 dólares também contabilizam a quantidade de dinheiro que um passageiro gasta com bagagem e em outros serviços do aeroporto. Mas como os aeroportos levam as pessoas a gastar dinheiro com esses extras? Há muitas coisas sorrateiras que eles fazem para conseguir seu dinheiro suado. Vendedores Dentro de Heathrow, existem centenas de funcionários, mas nem todos trabalham exclusivamente para o aeroporto. E o local abriga muitas empresas, restaurantes, controle de tráfego aéreo, empresas de aluguel de carros, lojas de presentes e muito mais. Esses negócios dão à companhia que administra o aeroporto uma parcela de seus lucros. No entanto, os restaurantes e as lojas de presentes nos aeroportos são notórios por serem superfaturados e dão uma boa parcela de seus lucros para eles. Não é de surpreender que esses fornecedores estejam estrategicamente posicionados, especialmente em aeroportos de tráfego intenso, para garantir que você gaste o máximo de dinheiro possível. Este posicionamento astuto é visto claramente em Heathrow. Em muitos casos, os passageiros têm que percorrer uma série de lojas duty-free para ir de um terminal para outro. Outro truque que os aeroportos usam é não anunciar o número do portão de embarque até 45 a 90 minutos antes de o avião decolar. Dessa forma, as pessoas se reúnem nessas áreas intermediárias entre as lojas enquanto esperam para descobrir o número do portão. Este método de embarque não é tão comum nos Estados Unidos. Muito espertinho, Heathrow! Muito espertinho! Arrendamento de terreno Você já notou que há estacionamentos de carros para aluguel entre outros negócios perto do aeroporto? Graças a ele, estes lugares fazem muitos negócios. Por causa disso, os aeroportos podem lucrar com os arrendamentos do espaço que estes negócios ocupam. Plim! Serviços de estacionamento Se você não conseguir que um de seus amigos o deixe no aeroporto, vai ter que pagar para deixar seu carro durante a sua viagem. Esses estacionamentos normalmente cobram por noite e isso pode aumentar o lucro deles rapidamente. O aeroporto de Helsinki, na Finlândia, possui 13 mil vagas de estacionamento. Taxas de aterrissagem e partida Os aeroportos ganham muito dinheiro com os voos que chegam. Normalmente, as companhias aéreas pagam em torno de 9.500 dólares por voo que pousa. Mas esse valor pode variar dependendo do tamanho e do tipo da aeronave. O que esse dinheiro paga? Espaço do portão, espaço da pista e áreas de check-in. Taxas de embalagem de paraquedas? Não! Isso não faz parte do pacote. Os aviões que partem pagam de forma diferente, pois o aeroporto cobra por passageiros. Esse preço depende muito do local de destino dos passageiros e se estão pegando um voo com uma distância maior ou menor. Para as companhias aéreas que mantêm grandes quantidades de voos chegando e partindo dos aeroportos, muitas vezes, há acordos especiais e taxas fixas para suas chegadas e partidas. Como os aeroportos comerciais, como é o caso de Heathrow, cobram mais por voos que percorrem longas distâncias, eles não oferecem muitos voos domésticos. Caso contrário, eles não ganhariam tanto dinheiro. Dito isto, os passageiros pagam mais por esses bilhetes do que para voar para outros aeroportos menores. Tudo gira em torno de dinheiro, meu bem. Mas nem todos os aeroportos funcionam dessa maneira. Nos Estados Unidos, a maioria deles é total ou parcialmente administrada pelo governo. Portanto, eles não têm tanto foco no dinheiro. Mas não se preocupe, muitos desses aeroportos têm formas sorrateiras de ganhar dinheiro também. Então, se os voos têm que pagar tanto dinheiro para pousar e partir, de onde as companhias aéreas tiram seu sustento? A resposta? Taxas extras ou de seu bordo? Como se as taxas de bagagem não fossem insuficientes, os passageiros também enfrentam uma grande variedade de extras quando estão em seu voo. Filmes, refeições e bebidas. Ultimamente, os passageiros podem acessar a rede Wi-Fi enquanto voam, porque quem pode viver por mais de uma hora sem verificar o Instagram, certo? Com muitas pessoas viajando a trabalho e precisando usar seus computadores, ter Wi-Fi em um avião se torna uma necessidade. Taxas de bagagem Se você viajou de avião nos últimos anos, está familiarizado com as taxas de bagagem. Embora muitas companhias aéreas permitam a você um item de bagagem de mão gratuitamente, você terá que pagar de 25 a 50 dólares por bagagem acomodada que pese menos de 23 quilos. E se sua mala pesar mais do que isso, você terá que gastar ainda mais. Essas taxas realmente correspondem a um belo dinheiro. De acordo com um estudo recente da empresa de consultoria Idea Works Company e da Car Trawler, em 2017 foi cobrado pelas maiores companhias aéreas dos Estados Unidos um montante de 24 bilhões de dólares em taxas extras, incluindo bagagem. Nesse mesmo ano, 82 bilhões de dólares foram faturados com essas taxas em nível global. Uau! Acho que paguei cerca de metade disso! Embora tanto o governo quanto os aeroportos privados estejam fazendo algumas mudanças, você pode sentir que está indo à falência. Os preços dos bilhetes atingiram um recorde histórico. Com todas as taxas e assim por diante, voar em aviões não é mais tão divertido assim. Se você deseja economizar um pouco de dinheiro durante suas viagens, aqui estão algumas dicas. 1. Leve seu próprio travesseiro Na maioria dos voos, cobertores e travesseiros custam mais, a menos que você esteja na primeira classe, seu sortudo. Carregue uma jaqueta extra macia para servir como travesseiro no voo, para que você não precise comprar uma que vai acabar devolvendo ao final da viagem. 2. Faça um lanche Comprar refeições no avião e no aeroporto pode ser bastante caro. Por que pagar mais quando você nem está de férias ainda? Desde que esteja dentro dos requisitos de segurança do aeroporto, leve um sanduíche ou um lanche e economize uns 20 dólares. 3. Baixe um filme no seu computador O entretenimento a bordo pode custar caro. Algumas companhias aéreas oferecem isso de graça, mas você geralmente terá que pagar por filmes ou TV a cabo. Em vez disso, baixe um ou dois filmes da Netflix para o seu computador antes de sair. Assim, você terá seu próprio sistema de entretenimento. Mas não nos culpe quando seu vizinho intrometido tentará assistir sobre seus ombros. Mas, se assim for, em vez de ficar bravo, tente oferecer-lhe um de seus fones de ouvido e cobrar uns 5 dólares ou mais para assistir ao filme com você. Não é só uma dica. Se você acha que os aeroportos cobram muito de fornecedores e companhias aéreas, teria alguma solução melhor? Conte pra gente o que você acha na seção de comentários. Nós adoraríamos saber! Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique no lado incrível! Tchau!